Você já conhece o Esquadrão do Clique? Pois é, essa equipe de profissionais tem dado o que falar em São José dos Campos, realizando um trabalho muito interessante que eleva a autoestima e realça a beleza de diversas mulheres. A partir de agora você vai conferir um pouco mais sobre este trabalho. Meu nome é Adriana Rebouças, fico na produção do Esquadrão do Clique e eu gostaria de passar para vocês como funciona o trabalho do Esquadrão. Nós trabalhamos com a autoestima das mulheres, trazemos e afloramos essa autoestima, que às vezes fica um pouco para baixo, porque isso é normal em qualquer mulher. E a gente trabalha tudo isso, melhor maquiagem, melhor coisa, melhor olhar, numa tarde descontraída, divertida, na mão de profissionais que vão fazer a diferença, com certeza. Olá, eu sou o Beto Marcos, cabeleireiro e maquiador. Hoje no nosso ensaio eu escolhi cores bem legais, cores da cara do verão, tipo dourado, rosa, amarelo, entendeu? Para valorizar a pele da pessoa, o rosto. E o cabelo, eu pensei em uma coisa mais selvagem, tipo, bem pantera, assim, porque a cara do verão, né, gente? Com esse sol, uma maquiagem bem legal, um cabelo bem produzido numa foto, é tudo de bom, né? Eu sou a Adriana Lima, personal style do Esquadrão do Clique. E no nosso ensaio de hoje, eu optei por looks claros, leves, para que a gente explore o verão, mas é com conforto, que eu acho que é o mais importante. Ter estilo, mas se sentir à vontade. Olá, eu sou o El Babo, fotógrafo do Esquadrão do Clique. Acabamos de fazer um ensaio, sendo quatro sessões, quatro looks. Depois dessa parte toda de ensaios, as fotos vão para a edição, onde a cliente fica mais contente e ainda mais apaixonada. Estamos aqui realizando seu sonho e registrando seus melhores momentos. É muito bacana porque você valoriza a sua autoestima, e eles te dão dica de moda, maquiagem, cabelo. E depois que você vê o trabalho que é feito, as fotos, como ficam maravilhosamente, o jeito, o sorriso, você não resiste. É muito legal, vale muito a pena fazer. Você vai ter um dia de princesa numa tarde maravilhosa. Estou muito feliz com o resultado dessa tarde, o ensaio com a Simone Pinotti. Faça você também o ensaio nas mãos do Esquadrão do Clique e surpreenda-se. Curta a nossa página no Facebook e conheça um pouco do nosso trabalho.